Eu vim jogar aqui uma partida com o meu filho A gente vai fazer aqui uma batalha, né pai? Manda um oi para o rapaziada aí Oi, rapaziada A gente vai ser campeão, Pablo? Sim, tu comprou? Ainda não, mas vou comprar Estão encarregando aqui um pouquinho, está devolvendo um pouco, mas... O que ganhamos? 500 moedas Valeu Qual é o boneco do mundo? Foi eu que ganhei Vamos lá, deixa esse aqui O meu vai ser o outro Vamos lá Um quase-tor Já é para ele já Vamos olhar na tampeta Ele se abaixou Me joga muito Olha o que Fui dez! Já era, Tauzinho. Três. Três. É chato. Ficou muito rápido, gente. Vou pôr... Três. O que você acha mais interessante desse boneco é agora. Eu já ganhei, eu já ganhei. A dancinha agora. Olha o pancadão. Vai dançar isso, menino. Agora é a minha vez. Ganhei, ganhei, ganhei. Minha vez. Vai dançar isso, menino. Agora é a minha vez.